Peraí, filme mais aqui, que ainda saiu muita coisa aqui. Nunca vi aqui, Pai, sim. É uma coisa, nossa, impressionante. E caiu acho que no chão de novo, porque... Agora tá um pus meio... Meio... Sólido. Ele é muito sólido, ele não é aguado que nem os outros. Ele não espirra. Olha como ele é duro. Se der agora, é louco. Nossa, você não viu? Caiu um pedação aqui no chão. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É duro. Olha. É gordura mesmo. Peraí, filme aqui. Filme aqui, assim. É gordura? Eu acho que é gordura, porque tá muito sólido. Agora acho que tá bom. Mas com um pus? Mais bola com pus? Tá saindo com sangue. Com um pouco de sangue. Eu sei, mas... O quê? Bola de gordura forma pus? Eu não sei, Pai. Eu só sei que tá tão duro isso aí. Que primeiro tinha pus e parece que agora é gordura. Porque tá muito duro, tá louco? E que a mãe tem que demorar tanto. Ela tinha que ter visto isso. Não foi no mercado. Se você tinha que esperar, eu vou voltar. Ah, não. Agora que tá acabando. Ih, parou de finalizar. Ah. Vamos ver. E aí E aí E aí